É, o esquema do portão funciona, né? Já achei o do piano. Abriu. Ah lá, agora abriu. Abriu mesmo? Agora abriu. Tá vendo? O que vem dentro? Nada. A chave. E a chave? Bom, não morri muito bem. Tá vendo? Deve ter gravado o valor. Fazer o vídeo. Sai da frente. Siga, siga. Eeeeh. 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 Eeeeh.